André Ribeiro Só Deus sabe o que vai ser De mim depois daquele triste adeus Quando é noite, tristeza vem Eu bem recordo os carinhos seus E tem amor, está solucionando a chora Passou naquela rua e me lembrei agora E está distância sofreu também Lembra aquele dia lá na estação Partiu chorando, me acenando a mão E está despedida e eu chorei também E tem amor, está solucionando a chora Passou naquela rua e me lembrei agora E está distância sofreu também Lembra aquele dia lá na estação Partiu chorando, me acenando a mão Vem se está despedida e vamos embora, canal Olha o véio aí, rapaz Vai beijar na boca hoje, vai Nossa senhora Valeu, Ribeiro Eu já fui tão feliz Mas o destino separou nós dois E tem amor, está solucionando a chora Que tem amor, está solucionando a chora Naquela rua e me lembrei agora E está distância sofreu também Lembra aquele dia lá na estação Partiu chorando, me acenando a mão E despedida eu chorei também E tem amor, está solucionando a chora Daquela rua e me lembrei agora E eu chorei também Chorei também Chorei também A casa que vovô morou E que meu pai edou E passou pra mim A casa que vovô morou E que meu pai edou E passou pra mim Mas para arranjar, monou, Carlão Aí é tão ruim Mas para arranjar, monou Vou numa casa velha É tão ruim Pensei em me casar com ela Mas na casa velha Ela não quis não Pensei em me casar com ela Mas na casa velha Ela não quis não Era o que eu mais queria Por isso doía O meu coração Era o que eu mais queria Por isso doía O meu coração Era o que eu mais queria Por isso doía O meu coração Nossa Senhora Toquei a minha casa velha Numa casa nova Pra casar com ela Toquei a minha casa velha Numa casa nova Pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio Que eu ganhei de volta O coração dela Aí eu fiz um bom negócio Que eu ganhei de volta Coração dela Aí eu fiz um bom negócio Que eu ganhei de volta O coração dela Ai que saudade E quando eu passo em frente A casa dela Eu me lembro Eu me lembro E do sabor Que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro E quando eu passo Em frente a casa dela Eu me lembro Eu me lembro E do sabor Que tem o beijo dela Eu me lembro Foi numa noite de lua, e eu passei por lá Lembro do sorriso dela, e do seu meio olhar Sua pele cor de jambo, e me faz sonhar Tive, eu tive, tive que me apaixonar Tive, eu tive, tive que me apaixonar E as mocinhas de Itaucará, são bonitas e dançam meio E as mocinhas de Itaucará, são bonitas e dançam bem E eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem E eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Eu fui na casa da morena, pedi água pra beber E não é sede não, é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver E não é sede não, é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver Eu fui na casa da morena, pedi água pra beber E não é sede não, é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver Vai, 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 vai E embora seus pais não queiram que eu me case com você E eu te levo pra prever E eu te levo pra preburgo moreninha, lá eu caso com você E depois de nós casado moreninha, ele vai nos compreender E depois de nós casado moreninha, ele vai nos compreender Rosa Maria de Arelina, eu vou dançar Rosa Maria de Arelina, eu vou dançar com essa menina Levanta a saia, vizinho, levanta a saia Levanta a saia Levanta a saia, meu bem, arriba a saia Arriba a saia, tá gostoso, guardaná Ei, obrigado, gente Corta, Carlão Tá cansado?